Influenza ou COVID-19? Neste vídeo tiramos algumas dúvidas sobre o que fazer em caso de sintomas. Tanto o vírus influenza, que provoca a gripe, como o coronavírus podem promover quadro clínico variável, desde casos assintomáticos até formas graves. Eles também apresentam semelhanças entre os sintomas, como febre, tosse, fadiga, dor de garganta, coriza, entre outros. Já que não é possível distinguir entre influenza e COVID-19 se baseando apenas no quadro clínico, todo caso de síndrome gripal deve ser considerado suspeito para ambas as condições. Além disso, pode haver infecção concomitante por gripe e SARS-CoV-2. Assim, indica-se testagem para COVID-19 e isolamento domiciliar para todos os pacientes que apresentam sintomas gripais.